E aí pessoal do canal, tudo bom? De novo na área, trazendo pra vocês mais um vídeo do Impods 12, o TWS-I 12. Certo? Dessa vez eu vou ensinar a vocês como ver, na verdade, como fazer a perfuração da case para que vocês possam enxergar o LED. E para isso nós vamos utilizar um clips de papel, um alicate de bico e uma fonte de calor. Certo? Então, comprando esse procedimento, é altamente arriscado e pode vir a danificar a sua case. Certo? Então se for fazer, faça com muita prudência. Porque se você errar, você vai danificar a sua case e seu fone vai parar de funcionar. Combinado, pessoal? Bem, sem mais delongas, sem mais delongas nada. Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, comenta. Lembrando, só tiro dúvidas se você foi inscrito no canal. Se não for inscrito, filho, não tem porquê eu tirar suas dúvidas. Combinado? Bem, vamos nessa! Certo, pessoal. Para isso, para a gente fazer, a gente primeiro tem que saber aonde vai estar esse LED. Onde que esse LED se encontra? Ele se encontra logo abaixo do botão. Então, aqui atrás, na parte de traseira da nossa case, então aqui ela abre. Na parte de trás, nós temos o botãozinho. O botãozinho que geralmente aciona para o carregamento, né? Para fazer o carregamento do fone. Então, o LED está mais ou menos aqui nessa região, certo? Aqui é a entrada LED, aqui é o botãozinho. Então, a gente vai fazer o furo mais ou menos aqui. Para isso, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o meu clips de papel, vou desmontar um pouquinho e vou acionar, vou esquentar ele na minha fonte de calor. Então, vou desesquentar ele. Vou segurar bem seguro aqui para não ter medo. Vou deixar ele aqui mais perto e vamos lá. Vou aquecer ele até ele ficar incandescente. O que quer dizer isso? Até ele ficar vermelhinho. Depois que ele ficou vermelhinho, eu venho aqui e faço o furo na case. Bem aqui abaixo. Opa! Olha lá. O furo foi feito. O furo já é feito. Vamos ver se foi o suficiente. O suficiente foi o suficiente. Eu vou abrir um pouquinho mais esse furo para vocês poderem ver melhor. Isso novamente. Quando ele vem com a decente aqui, eu venho e... Pronto. Furinho feito com sucesso. Agora eu tenho que mostrar para vocês, né, pessoal? Opa! Derrubando tudo aqui. Agora eu tenho que mostrar para vocês como aparece. Olha só. Vamos ver se consigo mostrar. Olha lá. Já dá para ver. Tampar um pouco a luz aqui. Toda vez que eu acendo, que eu aperto, eu já consigo ver o LED. Até um pouco mais afastado. Já dá para ver aqui. Tampar um pouquinho. Paguei. Desliguei. Liguei. O LEDzinho. Certo, pessoal? Bem. Espero ter ajudado vocês aí com essa dica. Se você curtiu, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida. Se você for inscrito, tire suas dúvidas no comentário. Compartilhe com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. E até a próxima. E até a próxima.